Estamos aí a 400 e poucos quilômetros de Porto Monte, Chile, saímos de Neuquén e a cidade mais padalada da Argentina no próximo caminho é Bariloche mas eu acho que pelo GBS a gente passa pelo lado, não vai entrar na cidade nesse primeiro momento se a gente tocar direto a gente vai chegar lá perto da meia-noite é uma opção, né? e vamos ver como é que está a estrada, como é que está a qualidade do asfalto lá no Chile a fronteira também é um pouco mais demorada, então isso a gente vai decidir no caminho ainda porque são 400 quilômetros, né? o barulho que estava fazendo no carro, a gente apertou ali a corrente, a correia está tudo certo, a gente também trocou ali o óleo hidráulico na direção hidráulica então, agora é só rodar mesmo esquema, tranquilo e calmo e vamos embora, né? vamos embora porque chega de parar em mecânica aí tomara que a gente agora só só toque direto aí, sem precisar ficar parando e tal querendo ou não, abrazou bastante a nossa viagem, a gente já deveria estar lá também acabamos gastando mais do que a gente imaginava, né? no mecânico, então... a gasolina também aqui é mais barata, então isso é uma vantagem e antes de entrar no Chile, vamos entrar com o tanque cheio para não precisar abastecer lá, já que a gasolina está custando muito mais caro que no Brasil acho que está saindo ali quase R$7,00 o litro e no Uruguai é mais caro ainda mas no Chile é muito mais caro do que aqui na Argentina tipo, a gente está pagando aqui R$4,00, R$3,00, R$4,00 no Brasil é R$5,50, R$5,80, né? então dá mais diferença grande quando você enche o tanque está bem econômico aqui, tem que fazer o cálculo de quanto está gastando, tá? mas eu acredito que está fazendo uns R$14,00 depois eu vou fazer a conta aqui e conto para vocês bora que hoje e agora saímos da cidade, só deserto aqui é um curioso de Neokane, né? porque a cidade é muito bonita, estruturada, tem shopping grande tem várias empresas, né? tem uma estrutura realmente de cidade, tá? bem conhecida, inclusive a cidade de Neokane e assim, ela está no meio de deserto porque a gente veio de lá, era só deserto e agora a gente está saindo da cidade, ó também, só deserto e aí os caras construíram um povoado ali uma cidade bem grande acho que é uma estrutura assim cara, tão grande quanto a comunhão pelo menos na volta que a gente deu no centro tinha essa aparência acho que é maior, então aí a questão da gente ver quantos habitantes e ver também a questão de metros quadrados de estrutura, né? porque, olha só pra cá a gente mal saiu da cidade, né? o Domenato anda e sempre tu veio passando de residência e tal é uma outra... uma outra estrutura, né? mas é isso aí Penataba e... fé em Deus e Penataba bora lá que estamos chegando em Chile olha o desertão, ó olha assim no horizonte é só deserto a gente está no verão, né? então não é um deserto assim cem por cento árido que é só terra tem essa vegetação baixa aí não sei o que é mas é resistente, né? porque é poeira e... na cidade anterior de Casa de Pedra eu conversei lá com o frentista ele falou que chove muito pouco pra cá sim, ele falou que o inverno chove um pouco mas é bem... é bem difícil a maioria é... tanto que o gramado do posto lá pra ficar verdinho eles tinham que deixar a mamangueira como se fosse aquele de lavoura, né? aquela água jogando os quatro cantos assim bom pra andar de moto aqui, né? pra ter uma onda aqui se chove pouco, né? é, não precisa de capa de chuva é? olha lá, aquela... aquela loja, né? é a vegetação verde lá, bem verde mas é só um trecho será que tem rio lá? tem uma lagoa lá tem uma lagoa lá o ferramio vermelhado assim, né? um morro de sete coloris ele tem uma cor parecida com essa ferramina Tem Sintapume também no mapa Existe, é É que é uma terra Bem cerca, assim, né Olha, tem um Olha, olha, olha Tinha uma capelinha Com Aqui, olha, de novo Uma vela e tal, um santo Umas cruz e tal Na região norte da Argentina Cara, tinha muitos, assim, olha Cada 50 quilômetros Uma capelinha dessa aí Galera, bem A maioria é catolâmica Aqui, né Me ligando São os santos Agora a temperatura está alta O sol está quente Agora é meio dia e quanto? Uma hora já? Uma hora da tarde Vinte e quatro minutos Ainda está quente Dá pra ver que o sol bate Refletindo no volante Está quente Mas, assim, só um pouquinho Do vidro aberto Já refresca Porque o vento Ele está bem gelado já Então, chegando perto De Bariloche Tem um pouco de neve ainda Nos montes E a temperatura Vai baixar bastante Pra lá Agora a gente vai ter que parar De andar de De chinelo E colocar um tênis fechado Pra fugir do fio Eu acho que era uma lepra Ou um coelho Do meu Eu acho que era Mas aqui Pra cá Parecia Um aerobugado Mas Olha aqui a vegetação Pra cá deserto Aqui verde E a plantação Foi plantada Deve ter feito um processo Ali pra Terra produzir O que eles fazem Com essa madeira Será? E a gente vai passar Bem pra lá Tá Lenha? A gente vai dobrar lá Pode ser As postas de gasolina Tinha A gente vai fazer Coisa de lenha E a gente vai passar 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 Obrigado.